Olá, tudo bem? A nossa questão é, os números no interior do círculo, representado na figura abaixo, foram colocados a partir do número 2 e no sentido horário, obedecendo a um determinado critério, os números 2, 6, 12, 20, 30 e o ponto de interrogação a ser determinado. Segundo o critério estabelecido, o número que deverá substituir o ponto de interrogação é 42, 44, 46, 50, 52. Eu peço que você dê uma pausa em um vídeo e tente resolver a questão. Bem, nós temos aqui uma sequência numérica, e a sequência numérica tem uma lei de formação que foi posta pelo examinador e você tem que descobrir. Em primeiro lugar é sempre importante que você ataque o problema de frente e tente resolvê-lo, não fique só pensando que não sabe resolver. Tente fazer aqui algumas simulações, por exemplo, ele diz que os números do interior do círculo, representado na figura abaixo, foram colocados a partir do número 2. Então, a partir desse número 2, não é? Qual seria o número 2? É este aqui, então, é o primeiro número do círculo. Então, se a partir do número 2 e obedecendo um determinado critério e seguindo o sentido horário, se a partir do 2 o sentido horário é esse, né? Que a gente vê o relógio de ponteiros. Então, 2, 6, 12, 20, 30 e a interrogação fazem uma sequência. Por exemplo, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12, né? Aqui eu multipliquei por 3, aqui por 2. E 12 para 20 não tem uma ligação porque 20 não é múltiplo de 12. Mas se eu fizesse o seguinte, olha, de 2 para 6 eu aumentei 4, né? Porque 4 mais 2 dá 6. Perfeito? Mais 4. E de 6 para 12? Eu aumentei mais 6, porque 6 mais 6 dá 12. E de 12 para 20? Mais 8, porque 8 mais 12 dá 20. E de 20 para 30 mais 10? Vamos ver se a gente descobre alguma relação entre esses números, não é? Aparentemente, não existe uma relação. Se você olhar de uma forma bastante rápida, 4, 6, 2 e 10. 6, 8 e 10. Ah! Do 4 para 6 eu aumentei mais 2, certo? Eu estou pegando só. Se vocês acréscimos, 6 para 8 também mais 2. Do 8 para o 10, mais 2. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho que acrescentar mais 2 aqui, ao 10, mais 2, mais 10. Porque a gente acrescenta sempre 2 ao anterior, que é fruto da diferença entre os dois números, que seria igual a 12. Perfeito? Aí, o que é que acontece? Aqui vai ficar 30, na interrogação, 30 mais 12. Quanto é que dá isso aqui nessa interrogação? Então, igual a 42, que é a nossa resposta. Vamos ver se ela existe aqui em algum item. Nós temos aqui o item A, que vale 42. Eu gostaria que vocês gostassem de nossa aula, né? E continuassem a se inscrever em nosso canal. Até a próxima!